E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguns recadinhos, tá? Camisa, quem quiser a camisa, mas agora tem essa camisa nova, tem essa camisa nova. Gostinho. E um bom convite, gostei, com o pai de aniversário, e que vocês precisassem esse nome. Sessenta e dois anos. E aí É só isso aí. Só isso! São só uns otros avisos se me permite aqui. É, não houve nenhum áudito nesseрок. É, lembrando hoje,于 a qui novamente, eu vou, O Pedro se preparou bem para essa festa, está muito contente, envolveu muitas pessoas. Ele tem lá uma faixa de uns 50 convidados, o pessoal que ele fez muita propaganda do Amizade, que cabe a nós corresponder às expectativas lá. De que forma? Uma comida de bebê, isso aí todo mundo sabe o que fazer, não tem problema. Na hora da homenagem, do agradecimento, eu vou pedir aqui que todos prestem atenção, porque é uma homenagem que ele merece, não só ele, como todos aqui merecemos, por estarmos sempre presentes, ver todas as tradições, mas ali tem um histórico familiar também, o avô, o pai e o filho, que ontem, não sei, viu todo mundo, queria deixar todo mundo alegre ali com uma cerveja. Então, vamos fazer bonito lá, vamos fazer bonito lá para aquele pessoal, para que o nome do Amizade continuem lá em cima, como tradição, como sociedade que não tem as tradições. A hora da homenagem ao rei, eu vou pedir silêncio. E já pedi para a Úrsula, também, se alguém se passar, ela pode as rédeas depois da disciplina lá atrás. E a Úrsula, a Úrsula, vai pegar junto. Alguma dúvida hoje? Sem dúvidas. Não é só o sucesso. Não é só o sucesso. Não é só o sucesso. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.